O presidente Assis, os demais vereadores que estão na casa, aos nossos queridos alunos nota 10 e aos familiares que também se encontram presentes para prestigiar esses brilhantes alunos de nossa rede municipal de ensino. É uma satisfação estar mandando esta mensagem em decorrência do impedimento de eu estar hoje presente nessa cerimônia que eu considero tão importante. Esse projeto que visa criar um prêmio para os alunos que se destacam em nossa cidade é um projeto de iniciativa dos vereadores do Poder Legislativo que teve todo o apoio nosso aqui na Prefeitura porque nós consideramos isso de extrema importância. É muito importante, sim, premiar. É muito importante, sim, valorizar aqueles que se destacam. Eu quero, através dessa mensagem, parabenizar a todos vocês pelo êxito alcançado e por terem sido indicados como alunos nota 10. E aos familiares, eu também registro aqui os meus parabéns por terem conduzido os filhos de vocês a essa condição. Muito obrigado e até a próxima. Parabéns mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.